E aí, terceira capital do basquete. Aqui a gente está falando é o César, novo ala pivô do Franca Basquete. Vai ser um prazer e um orgulho representar a cidade de Franca e espero junto com o restante da equipe fazer uma ótima temporada e levar muitas alegrias para vocês. Um abraço!